Sejam todos bem-vindos ao webinar Agregando Valor à Empresa, sob a perspectiva do EHSM. Sou Jane da Silva, responsável pela gestão de eventos da SoftExpert, e estou aqui com o Artur Eando, gestor de produto e mercado da SoftExpert para as soluções de EHSM, EQM e HDM. Olá, Artur! Obrigado pela apresentação, Jane. Vamos, então, falar um pouquinho sobre essa visão geral de como o EHSM pode agregar valor para as empresas. Então, falando um pouquinho sobre o cenário, é um contexto de negócio que está mudando constantemente. Então, esse profissional relacionado ao meio ambiente deve estar acompanhando essas mudanças. As pressões competitivas na economia global levam as empresas a garantir que todos os enforços contribuem para a criação e para a proteção de valor para o acionista. Então, os profissionais ambientais precisam repensar seus papéis, responsabilidades e abordagens, a fim de responder a essas grandes tendências de negócio. Um ponto importante é o foco em integração de negócios. As empresas estão reorientando as estratégias tradicionais de negócios para se concentrar em processos de negócios multifuncionais e estão aproveitando as oportunidades para coordenar o trabalho das diferentes unidades operacionais e departamentos. Orientação ao cliente. As empresas estão incentivando todas as funções de negócios e não apenas as vendas e marketing a adotar uma abordagem centrada no cliente para entregar produtos e serviços. Surgimento do tripé de sustentabilidade ou da tripla abordagem. Cada vez mais, os investidores e os consumidores estão acreditando às corporações a responsabilidade dos seus impactos sobre o meio ambiente e a sociedade, além do seu desempenho financeiro, forçando as empresas a antecipar e responder rapidamente às questões sociais e ambientais. Nesse contexto de mudança de negócios, o papel do profissional está evoluindo. A equipe ambiental deve ser plugada a atividades da empresa que geram valor para o negócio e a comunicar esse valor para os múltiplos stakeholders, tanto internos quanto externos. Cada vez mais, os profissionais de meio ambiente estão descobrindo que o valor de seus serviços se expande com o âmbito de suas atividades e ele vai além das atividades de remediação e conformidade. Ao concentrar-se na gestão de recursos ou ecoeficiência, as atividades ambientais podem produzir valor operacional estratégico, reduzindo os custos e aumentando a receita. Menos recursos, menos desperdício. Menos risco, mais vendas e mais receitas. As atividades ambientais podem reduzir os custos operacionais por melhorar as taxas de utilização de recursos e eficiência de processos, redução de resíduos e usando o gerenciamento de risco, que pode evitar as multas e custos de limpeza, manutenção, bem como reduzir os custos legais e julgamentos, diminuindo as taxas de seguro e os custos indiretos. Um programa ambiental que é bem integrado aos processos centrais do negócio também pode influenciar a rentabilidade de forma mais sutil e, às vezes, menos tangíveis, por racionalizar os ciclos de desenvolvimento de produto e reduzir o seu tempo de mercado, melhorar as relações com os órgãos reguladores, fornecedores e consumidores, resguardar a imagem corporativa e seu nome, melhorar a produtividade dos funcionários e a moral e identificar novas oportunidades de produtos e serviços. As empresas estão apenas começando a descobrir as maneiras pelas quais as iniciativas ambientais podem adicionar valor estratégico aos seus negócios. Neste webinar, vamos explorar ferramentas e técnicas que os profissionais ambientais podem usar para planejar, criar, medir e comunicar o valor de negócios de suas atividades ambientais. E acreditamos que essas ideias serão de interesse para um público muito mais amplo, em particular, os líderes empresariais e membros da comunidade financeira, que podem encontrar exemplos convincentes de maneiras e atividades ambientais das empresas, como elas podem contribuir para a rentabilidade e a competitividade. Além disso, os conceitos abordados neste webinar são diretamente relevantes para as atividades de saúde e segurança corporativa. Este webinar, então, é dividido em quatro partes, uma para cada etapa do ciclo PDCA. A gestão total da qualidade ambiental, a ISO 14001, e outras abordagens de sistema de gestão ambiental, são todas fundamentadas nesse processo iterativo, que é centrado na aprendizagem contínua. E o PDCA, ele é uma estrutura útil para a apresentação de seus conceitos e ferramentas. A ideia, então, é mostrar como os esforços para planejar, criar, medir e comunicar o valor das atividades ambientais são perfeitamente integradas em um sistema corporativo de gestão ambiental. Cada um pode ter uma leitura diferente do ciclo PDCA. No entanto, seu uso neste webinar é projetado para facilitar a navegação e cada parte do ciclo oferece dicas úteis e suas ferramentas. Iniciando, então, pela etapa de planejamento, Planejar para agregar valor. O profissional ambiental das empresas enfrenta o mesmo desafio que outros líderes de negócios em um mundo em constante mudança, como alocar ou garantir recursos, dinheiro para o pessoal, atenção da gerência sênior, maximizar o valor de suas atividades e projetos. Quando bem feito, o planejamento pode permitir aos gestores ambientais identificar, avaliar e priorizar oportunidades na organização e planejar estratégias criativas para alavancar recursos, e não apenas os recursos de departamento ambiental, mas os de outros departamentos também. Essa etapa de planejamento descreve os elementos essenciais de um esforço de planejamento bem-sucedido e apresenta ferramentas e dicas para maximizar os benefícios do planejamento. A chave para um bom planejamento é transformá-lo de um exercício acadêmico, que resulta apenas um monte de relatórios sobre a prateleira, em um processo vibrante interligado ao negócio. O planejamento requer que os profissionais do meio ambiente saiam para o chão de fábrica, para o negócio, ganhando uma compressão mais ampla da organização, ouvindo as necessidades e objetivos dos outros, e identificando essas oportunidades estratégicas para resolver os desafios da empresa. Trata-se, então, de chegar além dos limites tradicionais de papéis, para se tornar estrategistas, empresários, representantes de vendas e educadores. Desta forma, o planejamento eficaz pode tanto revelar oportunidades de criação de valor, como proporcionar uma visão crítica sobre a melhor forma de se comunicar com as pessoas-chave e grupos. Há quatro elementos principais para o sucesso do planejamento. Conhecer o seu negócio, fazer inventário dos potenciais impactos ambientais, identificar oportunidades de criação de valor e priorizar atividades. Conheça seu negócio, avalie o contexto de negócio das atividades ambientais. Com demasiada frequência, os profissionais do meio ambiente não estão cientes dos objetivos específicos, prioridades e necessidades de outros departamentos e funcionários dentro da empresa. Ser capaz de oferecer soluções de valor agregado exige três coisas. Em primeiro lugar, identificar os atuais e potenciais clientes de serviços ambientais. Em segundo lugar, saber quais são os desafios de negócio que os clientes estão tentando resolver. Em terceiro, entender o plano de negócios de sua empresa de longo alcance. Enquanto que não é esperado que os profissionais do meio ambiente sejam expertos em todo o aspecto da companhia, a incapacidade de fazer a lição de casa no contexto de negócios pode deixar oportunidades de criação de valor em cima da mesa e as questões ambientais à parte. Inventaria os potenciais impactos ambientais. Certifique-se de que você conhece todas as maneiras que a sua empresa impacta ao meio ambiente. Os impactos ambientais tipicamente surgem a partir da utilização de recursos de entrada, a partir da produção de resíduos, emissões e descargas, a partir da existência, utilização ou eliminação de produtos. Para realizar um inventário de impactos ambientais, primeiro deve-se identificar os principais processos de negócio e as funções em sua organização, incluindo a produção e processos operacionais. Em seguida, deve-se mapear os processos que identificam. Este mapeamento de processos não só melhoram a compreensão das atividades de negócio, mas também ajudam a revelar áreas onde essas atividades podem impactar no meio ambiente e onde a equipe ambiental pode intervir para prestar assistência agregando valor. Para cada processo e ou área funcional, deve ser debatido sobre os impactos ambientais atuais e potenciais. Identifique oportunidades para agregar valor Uma vez que a equipe ambiental está conectada ao negócio, ela pode obter as informações necessárias para a identificação de oportunidades para a criação de valor em muitos níveis de operação na empresa. Estratégias inteligentes de conformidade possuem benefícios adicionais para outros departamentos e unidades de negócio. As iniciativas ambientais, tomadas além dos requisitos básicos de conformidade, podem aumentar as receitas e reduzir custos. Procure os locais onde o valor pode ser agregado em sua empresa. Priorize as atividades. Nenhum profissional ambiental, corporativo, tem tempo, recursos humanos ou fundos para perseguir todas as oportunidades de criação de valor na organização. Para fazer uso eficaz de recursos limitados, os gestores ambientais devem concentrar os seus esforços e priorizar atividades ambientais. Critérios de decisão normalmente incluem, 1. A importância do projeto para os objetivos do negócio, 2. A escala do projeto em termos de custos e recursos necessários, e 3. O grau de dificuldade, por exemplo, a complexidade do problema, a quantidade de capital político necessário, e isso tudo não significa que somente os projetos mais fáceis e baratos devem ser feitos primeiro. Pelo contrário, esse processo deve resultar em um plano que equilibra os potenciais benefícios com os recursos políticos e econômicos necessários. Voltamos agora ao ciclo do PDCA, onde agora vamos iniciar a etapa D, Desempenhar no que agrega valor. Faça o que agrega valor. O valor das atividades ambientais pode ser realizado através da aplicação eficaz de projetos, programas ou sistemas. No entanto, em fazer o que agrega valor, existem vários desafios a serem superados. 1. A aprovação dos cargos de gerência e suporte. 2. A mobilização dos recursos necessários. E 3. A criação do impulso, uma vez que o projeto tenha sido iniciado. Construindo o caso de negócio. Construindo o business case. Parece que cada artigo na gestão ambiental instrui o ambiente pessoal para garantir o compromisso da gerência sênior e o suporte para programas ambientais. Ainda que receber esse apoio não é sempre fácil, nem sempre é necessário. A maioria das vezes, a necessidade de aprovação da gerência sênior é impulsionada por uma necessidade de segurança financeira e recursos de pessoal. Se você pode aproveitar o suporte existente e recursos para fazer as coisas, pode não ser necessária aprovação especial da gerência desde o início. Quando isso for possível, o apoio à gestão pode ser estimulado ao longo do tempo. Gerentes de negócios sênior têm tempo e ação limitados para dividir entre os vários programas de concorrentes. Quando a aprovação é necessária, antes da introdução de um novo programa ou projeto, você precisa direcionar seu esforço e a apresentação especificamente para o seu público de gestão. A administração superior muitas vezes está mais interessada nas implicações financeiras de uma proposta, então esteja preparado para fornecer uma estimativa dos custos e benefícios para o negócio do projeto. Enquanto que fornecer dados financeiros podem parecer intimidantes no início do projeto, é importante não ficar preso em uma extensa pesquisa e análise. Faça uma estimativa credível dos custos e benefícios, usando termos que são significativos para os gerentes sênioris. Obter a aprovação não deve ser um teste de suas habilidades financeiras, mas antes, uma oportunidade para apresentar o caso para o seu programa para um cliente-chave. Mobilize recursos. Muitos profissionais ambientais corporativos subestimam a disponibilidade de recursos para apoiar atividades ambientais dentro de suas empresas. Eles assumem que recursos disponíveis consistem apenas do orçamento departamental e pessoal que tenham sido especificamente atribuídos para as responsabilidades ambientais. Muitas vezes, a implementação bem-sucedida exige que os gestores identifiquem os potenciais aliados com interesses semelhantes ou sobrepostos e utilizando outros recursos organizacionais. Há inúmeros exemplos criativos de profissionais ambientais mobilizando recursos. Por exemplo, quando os gestores ambientais integraram critérios ambientais à nova lista de desenvolvimento de produtos e avaliações, a equipe de projetos passou a assumir uma maior responsabilidade para a identificação dos perigos ambientais potenciais dos novos produtos ou serviços. Tais esforços podem reduzir os impactos ambientais das opções de design, permitindo a redução no tempo de comercialização, garantindo que os controles e liberações estejam no lugar e, dessa forma, moldando as percepções dos serviços ambientais como valiosos provedores de assistência técnica. Os programas de auditoria corporativa também podem oferecer oportunidades para mobilizar e alavancar recursos escassos, promovendo autoavaliações com facilidade, vários departamentos ambientais corporativos mudaram seu foco para fornecer formação e assistência técnica. O treinamento cruzado pessoal de auditoria de qualidade tem possibilitado que funcionários de outros departamentos completem as equipes de auditoria corporativa. Essa abordagem permite que o departamento ambiental compartilhe a responsabilidade com cada um e a garantia da conformidade com facilidade. Enquanto que o pessoal de instalação é encorajado para perseguir suas próprias atividades de criação de valor ambiental. Crie as condições, crie um impulso. Muitos programas bem projetados falham quando eles não recebem a atenção adequada ou sustentado do pessoal-chave. Comece com o estrondo, mas esteja preparado para o lançamento do projeto ou do programa com esforços contínuos. Planeje e sequencie as atividades de implementação para que seu projeto apareça com frequência, esteja visível e com ações concretas. Uma vez que a fanfarra inicial tenha se acabado, é fundamental manter a iniciativa em movimento. Se o seu projeto ou programa é permitido para definhar e perder o impulso, pode ser difícil sustentar o entusiasmo e o esforço entre todos os participantes ao longo do tempo. Retornando ao PDCA, vamos iniciar agora a terceira etapa do ciclo, que é a de checar. Checar o valor agregado. Medir o valor ambiental é uma iniciativa que se destaca como uma das mais importantes e mais desafiadoras tarefas enfrentadas pelos profissionais ambientais. A escolha apropriada das ferramentas e abordagens dependem das perguntas que estão sendo feitas. Você está medindo o valor de um determinado projeto ou função ambiental ou o valor de todas as atividades que estão relacionadas com o ambiente na empresa? Está estimando o valor que pode ser criado a partir de um projeto planejado? Ou verificando para checar que o valor foi criado a partir de um projeto existente? Quem é o público-alvo para as informações de medição? A medição de valor pode ser usada para verificar os resultados das atividades ambientais, fornecendo tanto feedback crítico para programas e futuras melhorias, e os resultados transmissíveis para sustentar o apoio das principais partes interessadas. Durante a fase de planejamento, as estimativas são usadas para avaliar os prováveis custos e benefícios de seguir adiante. Considerando que, durante ou após a implementação, as figuras reais são usadas para avaliar os impactos que a iniciativa já produziu. Instrumentos financeiros, tais como retorno sobre investimento, ROE, o valor presente líquido, VPL, e valor econômico adicionado, EVA, podem ser usados, assim como fluxos de caixas estimados, para ajudar os gerentes ambientais a priorizar, selecionar e ganhar aprovação para agregar valor com os projetos ambientais. Essas ferramentas, mais tardes, então, podem ser usadas para analisar o impacto do projeto, quantificando os custos reais e benefícios. Nos últimos anos, a contabilidade de custos ambientais e a contabilidade da empresa geraram um interesse significativo entre gestores ambientais que agora movem-se para obter uma melhor compreensão das implicações das questões ambientais e atividades do chão de fábrica. O que há de novo para muitos gestores ambientais é o rastreamento não tradicional dos custos e benefícios e a tradução dessas na língua universal de valor, monetários. As estratégias de medição bem-sucedidas evitam a paralisia por análise. Ajustando a precisão dos esforços de medição de valor para a importância da tarefa e as exigências do público, os gestores ambientais podem garantir que, na etapa de verificar, ela apoie as atividades ambientais ao invés de substituí-las. Lembre-se da regra do Pareto, 80-20. 80% do resultado pretendido muitas vezes pode ser alcançado através de apenas 20% do esforço. Esforçando-se, então, para a perfeição, normalmente requer os adicionais 80% dos esforços. Retornando ao PDCA, vamos iniciar a etapa de avance e comunique o valor. Uma vez que a medição e análise tenham demonstrado claramente o valor das atividades ambientais, o profissional ambiental corporativo precisa comunicar este valor para um grupo mais amplo de partes interessadas, internas e externas à corporação. Certamente, habilidades de comunicação são fundamentais para todas as etapas do ciclo PDCA, mas a fase de avanço muitas vezes requer que o profissional ambiental venha a público para contar as suas histórias de sucesso ambiental e para apoiar os desafios e pedir auxílio. A comunicação fornece meios para criar o impulso e apoiar as atividades ambientais, aliciar parceiros em outros departamentos e unidades de negócio e fornecer feedback sobre as iniciativas apresentadas e os métodos utilizados para apoiar a melhoria contínua. Existem muitos grupos de partes interessadas com quem o gestor ambiental deve se comunicar eficazmente, decisores da administração superior, muitos departamentos e funções operacionais dentro da empresa e os interesses externos, como clientes, fornecedores e investidores. Cada um desses grupos pode exigir suas próprias estratégias de comunicação, enquanto que a tarefa de comunicar eficazmente com tantas audiências pode parecer desanimador, o profissional ambiental fica em uma posição única para criar parcerias entre os departamentos e funções. Essas parcerias criam valor através da geração de soluções de negócios e problemas ambientais e podem abrir linhas de comunicação para o futuro. Então, estratégias para uma comunicação eficaz, os profissionais ambientais devem considerar as seguintes técnicas gerais para abordar os grupos de partes interessadas internas e externas. Direcione sua mensagem para o seu público. Quando se trata de comunicação, nunca há uma solução que seja a mesma para todas. Compreendendo os interesses e as motivações dos detentores de interesses, você pode direcionar sua mensagem de forma que prenda a sua atenção e chame por ação. Enfatize o diálogo dirigido com seus parceiros em vez de informações de radiodifusão e e-mails de toda a empresa, por exemplo. Aproveite as oportunidades existentes para se comunicar. Mesmo em ambientes corporativos com mais apoio, você não pode esperar que a administração superior ou a equipe de operações tenham tempo para se encontrar com você em uma base regular. Quando possível, utilize fóruns organizacionais existentes ou seja, reuniões de segurança, equipes de qualidade para comunicar as mensagens ambientais em vez da criação de reuniões especiais e conferências focadas na IHS. Use uma variedade de métodos de comunicação. Cada indivíduo aprende de uma maneira diferente, seja através de gráficos, materiais escritos, discussões interativas. Desde que você não possa conhecer os estilos de aprendizagem de todos os que você precisa alcançar, varie o seu método de comunicação. Pergunte a indivíduos-chave como eles preferem receber as informações. E-mail, ligações telefônicas, boletins informativos, apresentações, reuniões e com qual é essa frequência. Obtenha feedback sobre sua estratégia de comunicação. Quando for solicitar retorno sobre projetos e programas ambientais, reúna feedback também sobre suas estratégias de comunicação e o que pode ser melhorado. O seu público-alvo tem recebido e compreendido a mensagem? Estão sendo bombardeados com informações? A maioria das empresas tem profissionais comunicadores, relações públicas, relações acionistas, de marketing, que muitas vezes estão felizes em ajudar. Utilize os seus conselhos. Comunicando o valor para a direção. A alta direção, tais como o CEO, CFO, o Conselho de Administração e vários vice-presidentes e gerentes, são tomadores de decisão principais que oferecem suporte aos recursos do departamento e controle ambiental. Quando for se comunicar a alta direção, é importante fazer a sua lição de casa. Seu público-alvo em cargos de herência pode ser apenas de 5 a 10 indivíduos, e eles esperam que você seja direto e vá direto ao ponto quando você encontrá-los ou escrever relatórios a eles. Uma falha em articular o valor das atividades ambientais pode comprometer o compromisso da administração para os seus esforços. ao comunicar-se com a alta gerência, resista à tentação de movimentá-los através de sua lógica e pensamentos no processo ou a ladarinha dos desafios que você enfrenta. Passe as informações necessárias para tomar uma decisão educada. Isso não significa que todos os seus dados precisam ser perfeitos. A alta direção pode aceitar números estimados desde que sejam credíveis. Seja sensível ao contexto em que eles estão trabalhando, aos desafios que estão enfrentando e nas principais iniciativas que estão envolvidos, como mudança de lideranças e com os prazos críticos, reuniões anuais, ou seja, orçamentos. Direcione a mensagem. Saiba onde você está. A alta direção acredita que a função ambiental agrega valor ao negócio ou é percebido apenas como um departamento de prevenção? Personalize sua mensagem de acordo com a sua percepção de valor percebido. Se lhe falta apoio na gestão, seja discreto e se comunique com os executivos somente quando é necessário a sua aprovação. Construa uma série de histórias de sucesso e envolva ativamente a gerência superior em comunicar o valor daqueles esforços em toda a organização e para as partes interessadas externas. Ajude a resolver os problemas. Coloque as iniciativas ambientais em termos de outros problemas que a gestão, então, está tentando resolver. Por exemplo, nomear o seu programa de redução de resíduos para otimização de processo. Podem obter melhores resultados em uma organização focada em melhoria de processos. Da mesma forma, você pode apresentar o impacto do seu programa de aceleramento e de licenciamento regulamentar como um aspecto de iniciativa de tempo e mercado. Fale em monetários. Os autos executivos entendem a língua da contabilidade e finanças. E você deve se comunicar usando os seus termos. Isso significa apresentar em moeda e não apenas em kilowatts hora ou toneladas de resíduos. A versão de 5 minutos. Saiba o que quer e seja capaz de afirmar claramente as suas necessidades. Assuma que a sua apresentação de uma hora de duração ao CEO pode ser reduzida para 5 minutos. Mostrar imagens. Os gerentes sêniores muitas vezes não têm tempo para visitar as instalações e testemunhar a linha de chão de fábrica das atividades de operação. Mostrar fotos ou slides das boas práticas ambientais pode trazer o valor abstrato de um programa ambiental ser tangível para os executivos. Um departamento encontrou que ao tirar fotos das más condições ambientais das instalações no exterior, foram capazes de angariar apoio para melhorar as condições ambientais e padrões em todo o mundo. Aproveite as oportunidades existentes. Algumas informações são solicitadas pela alta gerência em uma base regular por meio de solicitações de orçamentos, relatórios trimestrais e anuais, planos de negócio e apresentações para o Conselho. Aproveite essas oportunidades de comunicar mensagens-chave sobre o valor das atividades ambientais para os negócios. Frequentemente, uma ideia-chave embalada bem dentro de uma apresentação genérica pode chamar a atenção da alta gestão. Conheça os seus aliados. Como um gerente ambiental brincou, não é quem você conhece, mas o que você sabe sobre quem você conhece. Conheça quem apoia os seus esforços e quem precisa ser convencido. Forneça aos seus aliados em cargos de gerência mensagens de fácil transmissão para que eles, sejam em reuniões ou passando no corredor, repassem aos seus colegas. O departamento ambiental de uma empresa foi capaz de desenvolver um relacionamento com o departamento de assuntos externos através de compartilhar o mesmo andar e o edifício de escritório. O departamento de assuntos externos tinha atenção da diretoria e foi capaz de auxiliar os gestores ambientais na comunicação com a gerência sênior. Conecte-se ao processo de planejamento estratégico. Os planejamentos estratégicos são ferramentas eficazes de comunicação dos objetivos ambientais. Por incorporar as metas ambientais para o plano estratégico corporativo, o gerente de meio ambiente pode alinhar as metas ambientais com aquelas das unidades de negócio e promover um diálogo com os outros departamentos e áreas funcionais. Divulgue a sua publicidade. Certifique-se de que os autos executivos estejam cientes de quaisquer prêmios que a empresa recebe em programas ambientais. Peça-lhes para aceitar um prêmio em seu nome ou peça para a organização da premiação notificar e felicitar o CEO. Por exemplo, um departamento de meio ambiente ao receber um prêmio da Associação Nacional de Gestão Ambiental pediu ao órgão para enviar uma carta ao seu CEO eligiando a realização. O reconhecimento externo reforçou o interesse do executivo em suportar o departamento de meio ambiente. Faça um benchmark com outras empresas. Conscientize os executivos sêniors das estratégias ambientais e do valor de negócios criado por outras empresas. Utilize o benchmarking para mostrar as áreas que está liderando e as outras áreas onde se perde. Um departamento de EHS desenvolveu um programa ambiental que outra empresa queria utilizar no mesmo modelo. Para o gerente do meio ambiente seria um prazer compartilhar essas informações, mas pedi uma carta do CEO para o seu CEO que declarou nossa empresa está empenhada em melhorias no ambiente saúde e segurança e a sua empresa tem uma excelente ferramenta que pode nos ajudar a atingir os nossos objetivos. você poderia nos receber em uma visita à sua empresa para que possamos aprender mais sobre essa ferramenta? Isso fez com que o CEO estivesse ciente de que alguém externo à organização estava valorizando o trabalho do departamento do meio ambiente. Use a palavra impressa Envie artigos white papers sobre o valor ambiental para os negócios para os executivos sêniors ou escreva seus próprios artigos nos boletins das empresas onde um executivo poderá lê-lo. Solicite pensamentos de executivos sobre os relatórios ambientais, relatórios anuais ou simples artigos. Use a palavra falada Tenha reuniões de kick-off com os executivos expressando a importância da iniciativa e seu valor para a empresa. Essa estratégia assegura o compromisso da alta gerência para o projeto e faz com que o executivo esteja ciente sobre o programa e seus benefícios. Comunicando o valor para as operações Os departamentos em operação e as instalações são os clientes dos serviços ambientais e os parceiros necessários para efetivamente se integrar às atividades ambientais aos processos de negócio. É na operação onde acontece a mudança e onde reside a verdadeira oportunidade para fornecer valor ao negócio. Pequenas mudanças nos processos de trabalho podem ter um impacto dramático sobre o desempenho ambiental e gerar um valor significativo para o negócio. Destine a sua mensagem. Reconheça que o pessoal de operações muitas vezes será responsável pela implementação do programa ambiental e este trabalho pode representar um encargo adicional, por exemplo, segregação de resíduos. Comunique o valor dos programas ambientais em termos de resolução de problemas das operações. Por exemplo, enfatize as atividades ambientais que levaram a ganhos de eficiência no processo, a utilização de recursos melhorados, a redução de custos, encargos e ou a melhoria na qualidade dos produtos. Reconheça o esforço adicional que pode ser necessário. Mova em direção a uma abordagem orientada a serviços. Veja os projetos e programas ambientais como serviços para os negócios. Prepare uma lista dos serviços que fornece a cada unidade de negócios e compartilhe a lista. Você pode até criar uma matriz para mostrar quais programas beneficiam com quais departamentos. Desta forma, você não vai apenas defender o que você faz, mas vender e engajar um diálogo com seus clientes. Transmita apoio da gestão superior. Para a parceria com as operações, eles vão querer saber que o projeto tem o apoio da alta gerência. Se você tem um compromisso da alta gerência, faça uso dela. Fale na linguagem das operações. Cada departamento e área funcional podem ter o seu próprio linguajar. Você deve ser capaz de traduzir sua mensagem para estes fóruns. Desafie-se a aprender novos termos em vez de esperar que os outros entendam os jargões ambientais. Reconheça os êxitos. Se você contar com parceiros e unidades de negócio para ajudar com atividades ambientais, tem de lhes dar o reconhecimento quando atingem os objetivos ambientais. Eles merecem um agradecimento para se sentir bem sobre o trabalho e continuar seus esforços. O reconhecimento e as recompensas estimulam a inovação e geram valor adicional para a organização. Para comemorar as histórias de sucesso ambientais, uma empresa contratou um jornalista freelancer que entrevistou os chefes das unidades de negócio e escreveu um artigo sobre as realizações de cada unidade de negócio. Aproveite as oportunidades existentes. Você raramente terá oportunidade de obter a atenção dos gerentes nas operações. Certifique-se de alavancar os fóruns existentes. Se não consegue puxar o pessoal longe das atividades de produção para reuniões, integre seus esforços de comunicação em seu contexto de trabalho normal. Tenha os seus problemas nas agendas deles. Cada unidade de negócio tem reuniões e processos de negócio em que as atividades ambientais muitas vezes podem ser integradas. Por exemplo, itens ambientais podem ser incluídos na agenda de reuniões semanais de segurança. As questões ambientais podem ser adicionadas nas pesquisas de marketing e lista de desenvolvimento de produtos. Tenha os problemas deles em suas agendas. Convide os gestores dos outros departamentos e unidades de negócio para servir no conselho ambiental ou falar em reuniões ambientais. Uma empresa estabeleceu um programa de bolsas para o pessoal local assistir à reunião ambiental anual. Os requerentes tinham que escrever um pequeno texto sobre o porquê queriam participar e o departamento ambiental paga as despesas de viagem. Estabeleça equipes verdes. Várias empresas envolveram funcionários não ambientais em questões ambientais criando as equipes verdes. Essas equipes são compostas de voluntários de todos os níveis e dos departamentos e podem ser um recurso valioso para comunicar as mensagens ambientais, bem como gerar ideias sobre como integrar atividades ambientais aos processos de negócio. Compartilhe os treinamentos necessários. Muitos gestores ambientais bem-sucedidos foram capazes de trabalhar com os recursos humanos para incluir elementos ambientais nas atividades de formação contínua não-EHS. O treinamento EHS, que é exigido por lei, também pode ser adaptado para incluir as discussões mais amplas sobre o valor ambiental no ambiente de negócio e as instruções sobre como se envolver com programas ambientais proativos na unidade do negócio. Use o marketing em massa. As empresas criaram uma variedade de canais para alcançar todos os funcionários da organização. Para introduzir novos funcionários aos compromissos e iniciativas ambientais, departamentos ambientais produziram vídeos curtos que são mostrados durante a nova orientação do funcionário. gerentes ambientais de sucesso também publicam boletins ambientais informativos e folhetos inclusos nos próprios envelopes dos salários. Comunicando o valor às partes interessadas externas O gestor ambiental deve comunicar o valor de negócio da função ambiental para vários grupos de partes interessadas externas, incluindo clientes, fornecedores e acionistas. São diversos grupos com interesses e motivações variadas. Como com as operações e com a administração superior, saiba onde você está e ajuste suas estratégias de acordo com as necessidades e expectativas de seu público. Clientes Os clientes compram produtos e serviços com base no preço, qualidade, a imagem da marca e, em alguns casos, a percepção de que a corporação é uma empresa modelo. Para comunicar eficazmente o valor de seu programa ambiental para seus clientes, utilizem departamentos existentes e os recursos disponíveis na organização para suportar a relação de consumo. Faça parcerias com as relações públicas. Desenvolva alianças com as relações públicas e departamentos de marketing de sua empresa. Esses departamentos estão muitas vezes à procura de informações sobre o desempenho da empresa e produtos que possam ser comunicados dentro e fora da empresa. A criação de programas de voluntariado centrada no ambiente pode melhorar a relação com a comunidade e educar os voluntários sobre o valor das atividades ambientais. As relações públicas e departamentos de relações com investidores podem ajudar os profissionais ambientais no desenvolvimento de estudos de caso e artigos que reconheçam as realizações dos programas ambientais. Informe o serviço ao cliente. Forneça aos representantes de serviços ao cliente materiais de referência para responderem questões relacionadas com o meio ambiente quando eles ligarem ou escreverem para sua organização. Faça seu site um grande sucesso. Use o site de sua empresa para comunicar seus objetivos ambientais e as histórias de sucesso. Sites de sucesso são graficamente mais interessantes e informativos. Eles incluem exemplos específicos e não apenas declarações vagas e são atualizados regularmente. Fornecedores Cada vez mais as partes interessadas externas estão preocupadas não só com o desempenho ambiental de sua empresa mas com o desempenho das empresas que fornecem as matérias-primas e componentes para seus produtos e serviços. A implementação de programas ambientais com os fornecedores agressivos pode reduzir os riscos e a responsabilidade da sua empresa e melhorar o desempenho ambiental de todo o ciclo de vida de seus produtos e serviços. Uma empresa de produtos de consumo percebeu que realizar convocação de reuniões regulares com fornecedores podia nelas definir os objetivos ambientais do grupo e partilhar as melhores práticas sobre como realizá-los. como os fornecedores passaram a aprimorar seus registros ambientais e diminuir seus passivos os custos e os insumos também começaram a diminuir criando assim valor para a empresa. Para colher esses benefícios potenciais você terá que trabalhar com os departamentos de compra para envolver fornecedores em seus programas e compromissos. comunidade financeira Membros da comunidade financeira incluindo analistas de estoque gerentes de portfólio investidores seguradoras e os credores avaliam o desempenho a rentabilidade e crescimento das empresas de capital aberto para maximizar o retorno do investimento. Normalmente esses grupos estão preocupados com o desempenho ambiental das empresas e em casos onde há um impacto negativo sobre o lucro da empresa por ação tais como a de remediação de área contaminada litígio ou sanções de não conformidades. Para as mais proativas das atividades ambientais como prevenção da poluição a ecoeficiência a eficiência energética atualmente recebem atenção limitada em avaliações das empresas. No entanto de acordo com o levantamento dos analistas financeiros a influência do desempenho ambiental na análise financeira das empresas tende a crescer na próxima década. Se o ambiente vai se tornar um fator significativo na análise das empresas depende em grande parte de se as empresas podem demonstrar a importância do crescimento e de suas atividades ambientais no seu futuro desempenho de rentabilidade e crescimento. Números sozinhos nem tanto nem sempre conta a história enquanto que os analistas financeiros dependem de fatores quantitativos por exemplo receita custos retornos sobre o patrimônio para avaliar a rentabilidade e crescimento futuro os fatores qualitativos também pesam nas decisões financeiras. A reputação corporativa estratégia de negócios qualidade das atividades ambientais proativas juntamente com os resultados documentados podem fornecer excelentes histórias evidências que esses fatores qualitativos maiores são parte da rotina e praticada por boa parte dos fundamentos da empresa. Para muitos analistas financeiros o fato em destaque não é que uma empresa tenha economizado 50 milhões por meio de um programa de prevenção de poluição pelo contrário o valor é que a empresa tenha um programa que irá reduzir a poluição do futuro e a custos de tratamento dos resíduos continuamente buscar melhorias na eficiência dos processos e ser uma salvaguarda contra riscos futuros e passivos. Apesar dos profissionais ambientais raramente terem uma ocasião para se comunicar diretamente com os membros da comunidade financeira eles podem afetar a disponibilidade e a credibilidade das histórias ambientais. Forneça então aos executivos sua história. CFOs e outros executivos responsáveis por relações com investidores raramente discutem a lógica de negócios para o impacto das atividades ambientais corporativas. Os profissionais ambientais podem fornecer aos executivos as informações as quais eles necessitam para apresentar uma história consistente e credível sobre as iniciativas ambientais. Todos os gerentes sêniors seja de finanças júnior operações marketing pesquisa e desenvolvimento devem ser instruídos em como a estratégia ambiental da empresa e as suas iniciativas reduzem os riscos e criam uma vantagem competitiva. Evite a lavagem verde as declarações ambientais devem ser credíveis ou a sua mensagem e reputação serão penalizadas. Prepare os executivos para as reuniões de acionistas. As reuniões dos acionistas fornecem ao CEO e ao CFO tópicos sobre os objetivos ambientais e iniciativas de desempenho. Mesmo se os executivos não escolhem proativamente as questões ambientais nas reuniões dos acionistas, eles estarão preparados para resolver quaisquer questões ou iniciativas dos acionistas. Por exemplo, no encontro anual de acionistas de uma empresa, uma iniciativa com base em princípios ambientais foi posta à votação. Embora a iniciativa tenha sido derrotada, o CEO aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso ambiental da empresa. Os profissionais ambientais podem influenciar a relação com os investidores através da publicação de relatórios anuais ou pelo fornecimento de pontos de discussão ambiental aos investidores ou equipe do Departamento de Assuntos Externos. Aumente a divulgação das informações. Através da internet, as informações sobre o desempenho ambiental das empresas estão disponíveis ao público, permitindo análise e o acesso sem precedentes. As agências governamentais tomaram medidas importantes para divulgar dados ambientais corporativos. Numerosas organizações ambientais lançaram classificações do desempenho ambiental das empresas. Várias organizações não governamentais avaliam o desempenho ambiental das empresas, especificamente para o uso de investidores e analistas financeiros. Ao monitorar essas fontes, um gerente do meio ambiente pode ser melhor preparado para corrigir os erros nas divulgações, usar as divulgações para o apoio ou alavancar ações dentro da própria empresa e fornecer os dados sobre os resultados e valor das iniciativas ambientais. Se envolva no debate. Muitos gerentes financeiros e corporativos percebem o ambiente como uma questão não financeira. Enquanto várias iniciativas foram lançadas recentemente para destacar e explorar maneiras em que as atividades ambientais agregam valor ao negócio, as discussões das relações entre o desempenho ambiental e o financeiro estão apenas começando. As conferências e estudos patrocinados pela GEME, o Instituto Aspen, o Comitê de Mercados de EPA Verde, entre outros, estão começando a voltar as atenções sobre estas questões. Por se envolver em tais iniciativas, os profissionais ambientais podem ampliar o debate. Escreva artigos e opiniões para revistas e jornais que atingem a comunidade financeira. Fale com estudantes e uma escola de negócio local sobre as ligações entre o desempenho ambiental das empresas e o desempenho financeiro. Conecte-se ao negócio A parte principal deste tópico de valor do ambiente aos negócios e mais importante das iniciativas ambientais dentro da organização é a comunicação. A comunicação que nos conecta ao negócio, criando parceiros internos e externos para nossas organizações que entendem nossas necessidades de negócio e as necessidades de nossos stakeholders e sabem como nos ajudar a resolver essas necessidades. As realidades de negócio estão mudando o foco do gerenciamento dos serviços ambientais e das consequências para a gestão dos recursos. Incidindo sobre o valor ao negócio, o sistema de gestão ambiental tornará-se uma alta prioridade para profissionais ambientais. Mas, quanto atividades ambientais realmente contribuem ao longo do tempo? Historicamente, a maioria dos executivos acreditava que as atividades ambientais tinham pouco impacto no desempenho financeiro das empresas, exceto nas indústrias de alto risco. Há sinais, no entanto, de que as atitudes estão mudando. Os executivos das empresas líderes estão cada vez mais falando sobre o valor estratégico e operacional das atividades ambientais, como o presidente e CEO da Baxter afirmou. Na Baxter, nós descobrimos que os programas ambientais das empresas, bem como aqueles na área de saúde e segurança, produzem benefícios financeiros importantes. Nossa experiência resultou em um poderoso argumento para o mercado corporativo responsável de IHS, que deve ser espelhado até mesmo para as empresas que ainda não têm tornado as questões de IHS uma prioridade. Por exemplo, as iniciativas ambientais da Baxter nos últimos sete anos renderam mais de 100 milhões de dólares de economia. Enquanto muitas empresas documentam os benefícios direto das atividades ambientais das empresas, a pergunta permanece. Esses benefícios, em última análise, resultam em uma melhoria dos lucros e aumento dos preços das ações? O gancho para a redução de custos operacionais foi demonstrado muitas vezes nesse webinar. No entanto, é limitada a análise para avaliar a relação entre o desempenho ambiental das empresas e as melhorias nas vendas, lucros, posição competitiva, perfil de risco de investimento ou valor de mercado. Alguns assuntos recentes sugerem uma correlação positiva entre o desempenho ambiental e o desempenho financeiro. Em um levantamento das 300 maiores empresas públicas, um estudo de ICF Kaiser descobriu que aquelas empresas que aprimoram seu sistema de gestão ambiental e seus resultados ambientais experimentaram um aumento no preço de suas ações por algo em torno de 5%. Outro estudo descobriu que um portfólio diversificado de empresas ecoeficientes podem ser esperadas que superem seus concorrentes menos eficientes em média entre 240 e 290 pontos em uma base anual. O desempenho ambiental pode contribuir para os lucros das empresas nas seguintes áreas conformidade, operações, gestão de riscos, marketing, investimentos e direção estratégica. As formas primárias das atividades ambientais impactam nos preços das ações reduzindo o risco das empresas e aumentando o valor da marca. O risco é um fator crítico para os investidores tomarem decisões de investimento. Alguns profissionais financeiros também acreditam que a gestão ambiental proativa fornecem um indicador principal das práticas de boa gestão dentro da empresa. As empresas que buscam sistematicamente otimizar a eficiência dos recursos e minimizar resíduos muitas vezes integram atividades ambientais aos processos de negócio principal e focam na melhoria contínua, fatores essenciais para a criação da inovação e valor a longo prazo. Apesar do crescente reconhecimento das contribuições ambientais para o desempenho financeiro ainda há bloqueios para as iniciativas verdes. Muitos analistas de ação ainda não consideram o desempenho ambiental um fator importante na determinação do valor de uma corporação. Isso pode ser devido ao fato de que os analistas dependem de informações oficiais de relatórios anuais e corporativos que raramente revelam muito sobre as iniciativas ambientais. Ao mesmo tempo que CEOs e diretores financeiros estão comunicando efetivamente seu compromisso com o meio ambiente e suas histórias de sucesso ambiental. Uma das razões para esta desconexão pode ser que a comunicação ambiental mais é direcionada para as partes interessadas, tais como clientes, comunidades ecológicas, órgãos reguladores e grupos ambientais, e não são inscritos em uma linguagem que os analistas financeiros entendam. O contínuo debate entre executivos e analistas financeiros enfatiza a necessidade dos gestores ambientais de medir as contribuições de suas atividades e comunicar eficazmente a conexão ao negócio. O papel do profissional ambiental está mudando de técnico especialista para um consultor multifuncional, otimizador de processo e negócio e solucionador de problemas. Integrando as ideias e as dicas deste webinar em seus sistemas corporativos de gestão ambiental, os gestores ambientais podem perceber melhor o valor do ambiente ao negócio e comunicar o mesmo a todos. Em nome da SoftExpert, agradeço a participação de todos neste webinar. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade e acesse o nosso site e envie suas perguntas neste webinar. Também fico à disposição para que possam me contatar no meu e-mail artur.indo.arroba.softexpert.com Muito obrigado, passo a palavra agora para a Giane. Abraço a todos. Obrigada, Arthur, pela apresentação. Em nome da SoftExpert, agradeço a todos que participaram deste evento. Acesse nosso site e confira nossos webinars, www.softexpert.com.br Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.